Galera, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês uma textura aí muito legal e muito realista aí então para o nosso Mine, beleza? E galera, baixei aqui então, cara, no caso eu comprei aqui a textura Realism Craft, que é uma textura muito legal e muito realista aí pra gente tá vendo junto, tá? Você pode também tá comprando pela loja aí da Marketplace, né cara, do Mine aí. E uma outra coisa aí, rapaziada, lê o comentário fixado que vocês vão ficar interessado aí, tá? Então é só você ler o comentário fixado, beleza? Bom, então a textura tá muito legal, vai mudar muita coisa, principalmente, cara, o ambiente, tá? Então é uma textura focada aqui então no ambiente, vai ficar bem realista. E mano, tá bem legal, a gente vai tá vendo junto aqui então essa textura aqui a Realism Craft. Então já vai deixando o like aí no vídeo e também se inscreve no canal se você não for inscrito. E sem mais oração, né, bora começar aqui então a tá vendo essa textura que tá muito legal. Bom, rapaziada, eu tô utilizando aqui então o celular, beleza? Então, cara, você não precisa ter um PC aí pra utilizar aqui então essa textura aqui, beleza? É meio que uma textura addon aí, já que vai mudar muita coisa e também adicionar muita coisa. Então é meio que uma textura addon aí, tá? Bom, quando você entrar aqui então no seu mundo, cara, você vai tá ganhando aqui então esse livrozinho, tá? Que é um e-book aí, né, cara? Nossa, calma aí, deixa eu colocar ele aqui então. É só você segurar, ó, e pronto, beleza? Aí vai ter várias informações, tá? Você pode pegar aqui então de volta o livro e tal, ó, ok? Bom, então, cara, é, vai mudar muita coisa, principalmente o ambiente, como eu falei pra vocês. Então o som, cara, vai mudar bastante aí também, tá? É, as árvores aqui, tá? O ambiente inteiro, né, cara? O céu principalmente, ó, vai ficar muito bonito, galera. Olha isso, cara. Até a forma do personagem andar aí também, né? As galinhas vai mudar aí bastante também, tá? As árvores vai mudar aí também, tá? Ó, dá pra ver aqui, né? Tem aqui pedra também no chão, ó. Então, cara, vai ter ambiente que vai ficar muito bonito, beleza? A gente vai ter também vários pássaros aqui então voando e tal. O sol também, cara, vai estar aqui então iluminando o seu personagem e tal. Quando você olha aqui então pra ele, olha isso. É bem legal, né, cara? É um detalhezinho muito interessante e, mano, nesse Adam Textura tem muito detalhe, beleza? É muito rico em detalhes, sério, cara. Vai ser um detalhe mais legalzinho que o outro. Bom, aqui nessas árvores, cara, vai ter aqui então essas folhas caindo, rapaziada. Olha isso. Várias folhinhas aqui então caindo, tá? Deixa eu ver, ó, se eu consigo olhar aqui então mais, ó. E elas vão estar aqui então ficando aqui então no chão, tá, ó. Então dá pra ver elas aqui então caindo, ó. E elas ficando aqui então no chão, tá? Bom, as ovelhas vai mudar aí também, como todos os mobs, tá? Vai mudar todo mundo aí, cara, sério. Então vai ficar um pouco mais realista até o barulhinho delas, tá? É a forma delas andar aqui também. Olha isso, galera. Aqui então a gente vai ter dois tipos de galinha, tá, ó. Essa aqui, né, cara, que tem uma coloração um pouco laranja, parece, né? E a branquinha aqui também, tá? O barulho, cara, é muito legal, tá? É até o movimentozinho dela também fica um pouco mais realista aí, beleza? A gente vai ter aqui então, deixa eu ver, cara, é um porquinho, né? Olha isso, é um porquinho sujo, parece, né? Então, cara, eu adoro essa textura. Ela é, assim, trava um pouquinho, tá? Já que meu celular é muito antigo, beleza? Já tem quase cinco anos de uso. Então, cara, ele é um pouco antigo, o Android é um pouco antigo. Mas, cara, eu consigo jogar aqui então de boa, tá, ó. Não trava tanto, beleza? Ó, você consegue também ver aqui então as nuvens passando aqui então pelas árvores, tá, ó. Então, cara, olha isso, rapaziada. Ela tá aqui então passando aqui então pelas árvores, tá? E você pode chegar pertinho aqui então das nuvens, ó, meio que entrar aqui então nela, ó. Bem legal, né, cara, isso aqui, ó. E, rapaziada, olha essas vaquinhas aqui então como é que tá legal, cara. Tá muito top. Nossa, sem querer bater nela aqui, né, mas ok. Galera, achei aqui então outro bioma muito bonito, rapaziada, com várias flores aqui, né? Olha isso, rapaziada. Caraca, mano, tá muito top esse bioma, ó. Esse aqui eu curti bastante, principalmente aqui então as árvores, né, cara? Olha isso, bem bonitinha, tá? Esses matinhos aqui também, ó, muito legal, tá? Esse aqui, sem dúvida nenhuma, cara, é um dos biomas mais bonitos aqui então que vai ter, beleza, ó. E mais realista aí também, né? Bom, rapaziada, então bora dar uma olhada aqui então nos mobs. Vou tá pegando aqui então no criativo mesmo, beleza? Então, olha isso, rapaziada. Dá pra ver que vai mudar literalmente, cara, todo mundo, tá? Até os que a gente viu, né, cara? A galinha, a vaca, o porquinho e por aí vai, tá? Então é isso, bora tá pegando aqui então, mano. Dá pra ver que tem uns mobs aqui que parece tá legal pra caramba, cara. Olha isso, deixa eu ver, ó, tem a lhama, né? Ó, tem aqui então o lobo que eu quero ver muito, cara. Olha isso, o lobo tá muito bonitinho, né? Bom, também tem aqui então o urso, ó. A vaca que então tá aqui do lado. O urso fica muito realista, rapaziada. Olha isso, é um dos mais legais aí o urso, tá? Bom, também tem aqui então a jaguatirica, tá, ó. Olha isso. É, também tem aqui então o gato, tá, ó. Olha que bonitinho. Também tem aqui então a vaca aí com o gomelo. A vaca fica muito grandona, né, cara? Olha isso, rapaziada, quase do tamanho do urso. Olha isso, caramba, cara. O coelhinho também, tá, ó. Vários coelhinhos, tá? E, rapaziada, pelo que eu tô vendo, cara, mudou aqui então os novos mobs aí também, tá, ó. Tem aqui também a aranha, né, cara? Olha isso, a aranha. Eu não spawnei ela. Ela que spawnou sozinha aqui, ó. Bom, tem o nosso brisa, cara, que vai mudar aqui então, tá, ó. Vai ficar um pouco diferente, né? O farejador, cara, olha isso. Como é que ele fica, mano? Caraca, grandão, né? O nosso ardem também. Só que o ardem, cara, eu vou colocar um pouco separado aqui. Porque, cara, ele é chato, né, cara? Ele vai querer matar todo mundo. Olha isso. Olha como é que ele é, rapaziada. Caraca, bem diferente aí, né? Ele é bem assustador, eu achei muito top ele. Também tem aqui então o nosso golfinho. O nosso golfinho, cara, eu vou tá colocando aqui então na água, tá, ó. Olha isso. É, parece que não muda tanto, né, cara? O golfinho, né? Pelo que eu percebi, tá? Obviamente aqui na água vai mudar muita coisa aí também, tá? Só que, cara, não dá pra gente ver tudo. Porque muda muita coisa, beleza? Então é até difícil tá vendo tudo, tá? Eu coloquei uma raposinha aqui dentro da água sem querer, né? Mas ok. Bom, tem o nosso creeper, tá, ó. Que vai ser esse aqui, né? O nosso enderman também, tá, ó. É, vai mudar aqui então um pouquinho só, né? E o tempo mudando aqui, rapaziada, também é bem realista, tá, ó. Dá pra ver que o céu agora tá bem diferente. Os pássaros aqui também, cara, tá bem diferente, tá, ó. Mas ok, bora continuar aqui então vendo, ó. Tem a tartaruga aí também, tá, ó. O zumbi vai mudar aí também, beleza? O golem de neve, ó. E, cara, vai mudar literalmente todo mundo, tá, ó. Vai ficar um pouco mais realista aí então, beleza? Bom, eu curti demais, cara. Essa textura valeu muito a pena aí estar comprando, né, cara? Essa textura addon aí. Eu tô pensando em trazer pra vocês uma parte 2 aí, já que faltou muita coisa aí pra gente tá vendo, tá? Então, mano, deixa o like no vídeo e também se inscreve no canal se você não for inscrito. Qualquer dúvida, cara, você pode comentar aqui embaixo aí que eu te ajudo, beleza? Então é isso, valeu, falou-se, fui!